Vai dar mais sete mil reais pra você, Dai. Obrigada. Você leva dezessete mil reais aqui do Fazenda Última Chance. Parabéns. Quero aproveitar e agradecer o nosso parceiro que ofereceu o prêmio de hoje. Tô falando do Grupo Educacional Favene, nosso super parceiro. Olha, gente, o Grupo Educacional Favene tem mais de mil cursos à distância de graduação, de pós-graduação, além de um centro universitário e melhor, parcelas que cabem no seu bolso. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo do Grupo Favene. Valeu. Bondai, dezessete mil estão garantidos.